Música Oi gente, durante esta semana acontece a etapa final dos Jogos do IFCE. Mais de 1.200 atletas em 9 modalidades participam da competição que termina no próximo domingo. As partidas ocorrem no Centro de Formação Olímpica do Nordeste, que em outubro também será palco da etapa nacional dos Jogos dos Institutos Federais. E olha a oportunidade, o campus de Horizonte oferece 930 vagas em cursos de extensão. 22 deles já estão com inscrições abertas. Para saber sobre os cursos, a documentação necessária e outros detalhes da seleção, leia o edital que está no nosso site. A gente encerra com uma ótima notícia. Mais 20 servidores passam a fazer parte do IFCE. A solenidade de posse será na próxima quinta-feira, na Reitoria, às 15h. Você confere estas e outras informações no nosso portal e em nossas redes sociais. Bom final de semana, até a próxima, tchau!